Ítalo Santos se revoltou após Camilinha, uma de suas personagens, virar alvo de críticas. Tudo começou porque os seguidores do Paraibano não gostaram do comportamento de Camila em uma loja de luxo, em São Paulo. Nos vídeos publicados por Ítalo no Instagram, a jovem aparece jogando as bolsas da loja, se escondendo embaixo dos bancos, gritando e com um comportamento um tanto quanto desproporcional. Tudo isso não passou desapercebido por quem acompanha o influenciador, e por isso não economizaram nas críticas. Ítalo Santos respondeu um dos comentários que dizia que Camila parecia ser uma criança de 6 anos, quando na verdade ela já tem 15. Confira a resposta dele. Tem um namorico dela, tem um namorico do meu lado, eu tô acompanhando que ela tem 15 anos e tá no meio do mundo, eu tô ligando pra ela procurando onde ela tá, sem saber o que ela tá, com quem ela tá, o que ela tá usando, o que ela tá bebendo comigo, ela se comportando que nem vocês, eu sei que ela bebe água quando vai pra festa, eu sei com quem ela namora, eu sei com quem ela se relaciona, se ela vai pra uma loja e se comporta que nem vocês e quebra alguma coisa, eu pago, peço desculpa pro funcionário, mas eu não vou pedir pra minha filha ser uma coisa de 15, de 20, de 35 anos não, porque se eu for fazer o que vocês, o que o povo acha que é certo, quem cria sou eu, quem paga as coisas sou eu, quem educa sou eu. Aí em casa tem um monte de gente aí que a cria tá no meio do mundo aí de 15 anos e a minha eu sei que tá aqui no carro comigo, entendeu? Eu amo ela desse jeito. Ele também aproveitou o momento para espantar os seguidores que esperam perfeição dele e de sua turma. A minha família é exatamente igual a vocês veem, troncha. Então não venha pra cá ou vá pra qualquer lugar que eu tô, no YouTube, lá no ABP Vizinho, lá no Kawaii aqui, achando que vai ver vídeo de uma família perfeita, não, porque não é. E você, o que achou da atitude de Camilinha? Concorda com a resposta de Ítalo? Comente e não esqueça de curtir o vídeo.